Fala, pessoal! Vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos como multiplicar e dividir os números complexos na sua forma trigonométrica. Nós resolveremos também dois exercícios. Então, bora para a aula! Então, pessoal, hoje vamos aí para mais uma aulinha de números complexos. Hoje nós vamos aprender a multiplicar e dividir os números complexos na sua forma trigonométrica. Antes nós tínhamos aprendido a multiplicar e dividir na sua forma algébrica. Hoje será na sua forma trigonométrica. Então, seja Z1 igual a módulo de Z1 vezes cosseno de θ1 mais seno de θ1 e Z2 igual a módulo de Z2 vezes cosseno de θ2 mais seno de θ2. Então, Z1 vezes Z2 será igual a módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 igual a cosseno de θ1 mais θ2 mais seno de θ1 mais θ2 e portanto, Z1 vezes Z2 é igual a módulo de Z1 vezes módulo de Z2 igual a cosseno de θ1 mais θ2 mais seno de θ1 mais θ2 e agora veremos a divisão entre dois números complexos na sua forma trigonométrica. então, vamos lá pessoal Z1 dividido por Z2 isso na sua forma trigonométrica é igual ao módulo de Z1 dividido pelo módulo dividido pelo módulo de Z2 que multiplica cosseno de θ1 menos θ2 mais seno de θ1 menos θ2 e portanto, Z1 dividido por Z2 é igual ao módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2 vezes o cosseno de θ1 menos θ2 mais seno de θ1 menos θ2 e então, essa aí é a divisão entre dois números complexos na sua forma trigonométrica. agora vamos fazer os exercícios então, pessoal está aí o exercício dados Z1 igual a 4 cosseno de π sobre 4 mais seno de π sobre 4 e e Z2 igual a 7 cosseno de π sobre 6 mais seno de π sobre 6 e calcule calcule Z1 vezes Z2 então, vamos calcular a multiplicação desses dois números complexos na sua forma trigonométrica temos que o módulo de Z1 é igual a 4 e que o módulo de Z2 é igual a 7 módulo de Z1 vezes módulo de Z2 é igual a 7 vezes 4 que é igual a 28 e temos que o argumento de Z1 é igual a π sobre 4 e que o argumento de Z2 é igual a π sobre 6 então θ1 mais θ2 será igual a π sobre 4 mais π sobre 6 o MMC aqui será 12 entre 4 e 6 o número é 12 o MMC 12 dividido por 4 dá 3 vezes π 3π 12 dividido por 6 dá 2 2 vezes π 2π então π sobre 4 mais π sobre 6 é igual a 5π sobre 12 portanto portanto Z1 vezes Z2 é igual a multiplicação dos módulos né 4 vezes 7 28 vezes cosseno de 5π sobre 12 né nós somamos os argumentos mais seno de 5π sobre 12 e tá Z1 vezes Z2 é igual a 28 vezes cosseno de 5π sobre 12 mais seno mais seno de 5π sobre 12 e tá ok agora vamos fazer mais um exercício de divisão agora de números complexos na sua forma trigonométrica então pessoal aí tá o segundo exercício Z1 é igual a 16 cosseno de π sobre 3 mais seno de π sobre 3 e Z2 é igual a 4 vezes cosseno de π sobre 5 mais seno de π sobre 5 e o exercício pede calcule Z1 dividido por Z2 então vamos lá vou apagar aqui em cima argumento de Z1 dividido pelo argumento de Z2 argumento de Z1 é 16 dividido pelo argumento de Z2 que é 4 16 dividido por 4 vale 4 tá vamos calcular os argumentos né vamos fazer θ1 igual a π sobre 3 e θ2 é igual a π sobre 5 como aí é uma divisão nós temos que fazer θ1 menos θ2 θ1 é π sobre 3 menos π sobre 5 mmc de 3 mmc de 3 e 5 15 15 dividido por 3 dá 5 5 vezes π 5π 15 dividido por 5 dá 3 3 vezes π 3π 5π menos 3π 2π dividido por 15 dividido por 15 então já temos a divisão dos dois módulos né e temos a subtração dos dois argumentos agora nós podemos escrever a divisão de z1 por z2 é igual a 4 vezes o cosseno vezes o cosseno de 2π sobre 15 mais o seno de 2π sobre 15 e portanto z1 dividido por z2 é igual a 4 vezes cosseno de 2π sobre 15 mais seno de 2π sobre 15 e e é com lágrima nos olhos que nós nos despedimos aqui das nossas aulas de números complexos foram 12 aulas tá todas essas aulas estão reunidas na nossa playlist tá vocês vão ver o card daqui a pouquinho essa aula também tem uma lista de exercícios o link tá aqui na descrição ao todo nesse módulo foram 65 exercícios de números complexos então vocês assistam a aula e depois baixem a lista tá então vejo vocês na próxima aula